Eu estou discordando disso, vou lá, verifico ou não. Se você estiver errado, se preocupe que a comunidade científica vai descer a madeira. Não tem problema nenhum. Mais alguém? Não? Mais ninguém? Então professora, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre às ordens. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e participação de vocês. Nos vemos em breve. Grande abraço.